Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Ariane. Eu estou no processo de emagrecimento onde eu já consegui eliminar 23 quilos com reeducação alimentar. E hoje eu quero convidar vocês para participar de um novo desafio junto comigo e com as meninas. O último desafio foi só entre a gente mesmo, mas atendendo a muitos pedidos que a gente recebeu no Instagram, aqui mesmo pelos comentários nos vídeos do YouTube. Nós resolvemos fazer mais uma vez o nosso desafio para vocês poderem participar junto com a gente. E hoje eu vou passar para vocês as regrinhas desse novo desafio. Eu quero convidar vocês a vir junto com a gente nesse processo. Eleva aí porque os cocaus hoje estão animados. Então eu vou passar para vocês agora quais são as regrinhas desse novo desafio para vocês já ir se preparando para fazer junto com a gente. Então, vão ser 21 dias. Na verdade, esse desafio a gente resolveu fazer em duas partes, tá? Primeira parte vão ser três dias de um detox. Por quê? Porque da outra vez a gente foi direto já para o desafio. Eu senti muito, gente, a retenção de líquido. Eu estava retendo muito líquido, estava me sentindo muito inchada. Então dessa vez a gente começou e a gente resolveu fazer um detox, sabe? Limpar mesmo o organismo. E eu acho que vai ser legal para quem está querendo começar aí o processo de emagrecimento. Que na verdade é recomeçar, né? A gente até está chamando o nosso desafio de recomeçar. Porque a gente sabe que todo mundo que está assumindo o peso, uma hora ou outra, já tentou fazer uma dieta, já tentou emagrecer e acaba desistindo, né? Então a gente está chamando o nosso projeto dessa vez aqui, o nosso desafio de recomeçar. E aí a gente está convidando a todas vocês a recomeçar junto com a gente, né? Realmente é um recomeço, gente. As regras básicas do nosso desafio é bem tranquilo, porque a gente está pensando mesmo em quem está querendo recomeçar. Então não adianta vir com muitas regras, com muita coisa, porque vai ficar confuso, né? Então vai ser basicamente o que a gente já fez no outro desafio. Só que dessa vez a gente resolveu começar com um detox de três dias. Então a gente vai tomar alguns sucos, né? Para ajudar a fazer essa limpeza, uma alimentação um pouco mais regrada. Mas são três dias, né, gente? A gente sabe que o corpo precisa levar aquele choque para poder acordar. A gente resolveu fazer os três dias de detox primeiro, gravar tudo certinho para vocês, as quantidades que a gente está usando, e mandar tudo num vídeo só. Porque se fosse fazer um por dia ia ficar muito confuso. Então, assim, no próximo vídeo a gente já vai mandar o detox, tá? Se você também quer fazer o detox, né? Essa primeira parte, dar uma limpada no seu organismo, fica ligadinho, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, porque no próximo vídeo que eu mandar, já vai ser com o detox completo para vocês aí, tá? Tudo que a gente está fazendo. Só lembrando que a gente não é nutricionista, tá? Eu não tenho nenhuma formação na área da saúde. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo e o que está funcionando para mim, tá? Só uma observação, que eu não vou passar receita para vocês não. Vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, tá bom? Então, lembrando que eu faço, sim, acompanhamento com uma médica da Rede Pública de Saúde, uma nutricionista. Na verdade, é uma junta médica, né? Porque tem a clínica médica, tem a nutricionista. E aí, eu até pedi orientação para ela sobre o nosso detox. Está tudo ok, está tudo tranquilo. Então, eu posso, assim, fazer o detox. Se está liberado pela médica, então, porque não tem nada que vai prejudicar aí, eu posso passar para vocês o que eu estou fazendo, né? Então, vamos lá. Depois disso, depois do detox de três dias, aí a gente vai passar para a segunda fase do desafio, que serão 21 dias. Aí, essa parte já é um pouco mais puxada, porque é muito tempo, né? Mas, assim, a gente tentou resumir ao máximo ali o que pode, o que não pode, porque a gente sabe que quem está querendo voltar a fazer uma dieta, ou quem está querendo começar a fazer uma dieta, é difícil abrir mão de tudo, né, gente? Então, a gente tentou ser o mais básico possível, mas também se deixar comer de tudo também aí não é desafio, né? Aí, virou só uma reeducação alimentar, que cada um vai no seu ritmo. Para se desafiar, realmente, tem que ter umas regrinhas um pouco mais puxadas. Então, a gente vai ficar esses 21 dias sem consumir açúcar. Meu Deus, eu já estou aqui pensando em voltar a tomar o meu café sem açúcar, mas vai dar certo. Vamos na fé que vai funcionar, né? Então, serão mais 21 dias sem açúcar. Açúcar branco, né? Na verdade, aquele açúcar que a gente põe no café, porque a gente sabe que tirar o açúcar de tudo é complicado, porque a maioria dos alimentos que a gente consome hoje em dia já vem com açúcar. Mas a gente fala em tirar o açúcar mesmo, o açúcar é aquele açúcar que a gente adiciona nos alimentos, tá? Pode só o açúcar da fruta. Você pode consumir fruta que tenha açúcar, que tenha... Ali não tem problema, não. Ou você vai fazer um suco, adoçar com uma fruta, está tudo tranquilo. Adoçantes também. Procura uma adoçante de boa qualidade, um que seja 100% natural. Nesses 21 dias também, a gente não vai poder consumir farinha branca. Então, pão integral pode, uma bolachinha integral pode consumir. Agora, macarrão, se você conseguir consumir macarrão integral, seria mais interessante, tá? Porque macarrão a gente sabe que é massa pura. Então, se você conseguir não comer o macarrão durante esses 21 dias ou substituir pelo macarrão integral, vai ser mais interessante. E serão 21 dias também sem fritura, fritura zero. Você pode fazer os alimentos grelhados, né? Ali o frango, o peixe, o que você for consumir grelhado no azeite. Ou no óleo de coco. Mas aquele fritura por imersão mesmo pode, tá? Durante o desafio. Então, tenta fazer alimentos mais assados, grelhados, cozidos, né? E o frango, gente, por favor, né? Vamos tirar o frango ali, tirar a pele do frango, tentar usar o peito de frango. Ou eu que gosto de coxinha, mas aí tenta fazer assada para tirar o máximo da gordura que conseguir dos alimentos. Nada de fritura, porque senão não adianta se enganar, não. Outra regrinha básica, gente, vamos lá, beber no mínimo 2 litros de água por dia. É no mínimo mesmo, gente. O ideal é beber 35 ml por quilo. Cada um faz as suas pontinhas aí. É fácil. É só colocar na calculadora 0.035 vezes, e aí o peso que você está atualmente, tá? Nossa, eu estava aqui bebendo quase 4 litros de água, porque eu ainda estava com peso lá, de quando eu estava pesando cento e tantos quilos, eu esqueci que eu tinha que refazer as contas, e estava que entrava na água aqui, gente. Então, agora eu tenho que beber 3 litros, cento e pouco por dia, né? E eu estava bebendo quase 4 litros, porque eu ainda estava... E a última regra seriam exercícios físicos, pelo menos 3 vezes na semana. Aí, em relação ao exercício, a gente não estabeleceu tempo. Por quê? Porque o tempo é relativo. Eu, por exemplo, que eu já estou nesse processo de emagrecimento, eu vou ter que fazer um tempo maior de exercícios, né, gente? Porque o meu corpo já está mais acostumado, já está respondendo de uma maneira maior. Mas para você que está querendo começar agora, que vai recomeçar, ou que está muito acima do peso, não faça muito não, tá? Vai respeitando os limites do seu corpo. Se você consegue fazer só 10 minutos, faça 10 minutos num dia, faça uns 2 dias ali, você tenta fazer 15 minutos, vai aumentando aos poucos, vai mudando um pouco a intensidade dos exercícios, mas procura um exercício de baixo impacto. Lembra que quem está muito acima do peso, as articulações sofrem bastante. Então, não vai judiar do seu joelho, da sua coluna, porque depois você acaba não conseguindo, né, manter o desafio, não conseguindo aí manter firme esse processo. Então, respeita os limites do seu corpo, faça ali 10 minutos. Está muito cansada? Passa por uma parte de alongamento, tenta respirar, bebe um pouquinho de água, não bebe muita água durante o exercício também, porque senão a gente acaba ficando mais ofegante. E depois recomeça de novo, faz mais um pedacinho ali, faz o exercício no seu ritmo, mas o máximo que você conseguir. E vai tentando aumentar aos poucos, né, para chegar no final dos 21 dias, você já está conseguindo fazer ali um tempo maior de exercício físico, porque a gente sabe que quanto mais exercício físico a gente faz, é melhor para o corpo, e é melhor para a queima de gordura. Então, assim, são exercícios físicos pelo menos 3 vezes na semana, o tempo que você conseguir fazer, desde que seja o seu máximo. Lembra que quanto mais você fizer, melhores serão os resultados, né, não se sabote, a gente fala, ah, não consigo, não consigo, não. Se não consegue hoje, amanhã tenta de novo. Então, assim, se você só consegue fazer 10 minutos, ao invés de fazer 3 vezes na semana, tenta fazer todo dia, né, tenta fazer uma caminhadinha ao redor de casa, tenta subir e descer uma escada, qualquer coisa que você esteja movimentando o seu corpo, já tem resultado, tá, gente, já começa a dar resultado. Agora, quem já está nesse processo, ou quem está um pouco mais magra aí, que consegue fazer pelo menos 40 minutos de caminhada, ou fazer um pouco mais de exercício em casa, eu sempre mostro pra vocês aí o aerohit que eu faço em casa, tem de 12 minutos, de 18 minutos, tem aula de dança, que é maravilhoso, gente, ajuda a queimar muita caloria e é divertido. Então, assim, procura um exercício que você gosta de fazer, mas o importante é não ficar parado, o importante é se movimentar. Gente, eu tive que mudar de lugar aqui pra tentar conversar com vocês, porque começou a ventar muito, ali não deu pra mim concluir o que eu ia falar. Mas, assim, falta só dizer pra vocês que a gente vai ter direito a uma refeição livre, tá, durante o desafio. Então, assim, gente, ó, a bebida alcoólica entra como refeição livre, tá, lembrando que no detox não pode, mas no desafio dos 21 dias entra como refeição livre. E uma dica é sempre procurar fazer a refeição livre à noite, tá, ou no domingo à noite, de preferência, pra não correr o risco de você fazer uma refeição livre na hora do almoço, aí na hora do lanche você quer outra, na hora da janta você quer outra. Então, escolhe bem qual vai ser a sua refeição livre, né, lembra que só tem direito a uma refeição. Ah, deixa eu falar pra vocês, as meninas que vão participar junto com a gente no desafio são as mesmas que participaram no outro desafio junto comigo, tá? Então, é a Melissa Crudo, vou deixar o link do canal delas aqui na descrição do vídeo, depois vocês vão lá acompanhar ela também, quem ainda não é inscrito no canal das meninas, se inscrevam também, vamos acompanhar de perto todo mundo, tá? É a Mel, tá, que é a Melissa Crudo, a Mai Sena e a Cíntia do canal Entre Não Repare a Bagunça, acho que vocês já conhecem, né, a gente já falei demais delas aqui nos últimos vídeos, então quem ainda não conhece, vai lá conhecer, vocês vão ter certeza que vocês vão gostar bastante do canal delas também, e aí nós quatro pensamos em mais uma novidade pra vocês, porque assim, gente, a gente recebeu muitos pedidos, gente, que queria participar junto com a gente, né, e assim, por mais que a gente grave aqui, mostre toda a alimentação pra vocês aqui no YouTube, a gente tá sempre colocando lá no Instagram também, mas as pessoas querem ter esse contato um pouco mais de perto, por isso a gente resolveu criar um grupo no Telegram, pra vocês poderem participar junto com a gente, durante esses 21 dias, na verdade, 24 dias, né, do desafio, deixar o link aqui, então, desse grupo lá no Telegram, se você quiser participar também junto com a gente, é só clicar aí, vou deixar também no primeiro comentário fixado, porque fica mais fácil, né, pra encontrar. No próximo vídeo eu já mostro pra vocês aqui como é que foi o meu detox, tá, os três dias de detox, falo pra vocês direitinho o que é que eu comprei, o que é que eu fiz, como é que eu fiz o suco verde, quais foram os tipos de suco, né, que eu preparei durante esses três dias, e aí se deu o resultado, né, o que é que eu senti desse detox, mas aí eu conto tudo pra vocês no próximo vídeo, tá, e eu espero vocês também lá no grupo do Telegram, então já pra gente já ir se preparando, se organizando, pra fazer os 21 dias juntas, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!